Então antes de acabar a aula eu quero lhe mostrar um negócio muito importante meu aluno Vou até colocar o lápis aqui Lhe mostrar isso aqui Brincadeiras a parte Todas essas nossas aulas Completas Fazem parte de cursos completos no universo da elétrica Uma plataforma que tive muito trabalho de montar Para atender alunos de todo o Brasil Onde você assiste aulas gravadas Completas Tem suporte online Ganha certificado Além de aprender e ganhar certificado meu aluno Você ainda faz parte de projetos sociais Ok? Então isso é muito importante Além de cursos na nossa plataforma Nós temos cursos também meu aluno Em DVDs Para alunos que não tem tanto acesso a internet por exemplo A gente colocou cursos completos em DVDs Só te mostrando aqui meu aluno Rapidinho Peço pouco da sua atenção Cursos completos de partidas eletrônicas Invençores e softestados Certo? Curso completo de eletricista predial residencial Certo? Que seria basicamente Projetos passo a passo Projetos elétricos passo a passo Instalações elétricas prediais Num kit só Certo? Temos também as aulas de comandos elétricos Certo meu aluno? Mais de 50 aulas de comandos elétricos Passo a passo Desde a projeção do circuito A elaboração Até a instalação Onde eu mostro o circuito instalado E cada coisa e cada função Tranquilo meu aluno? E além disso né Temos o kit também de industrial Que seria CLP instalação e programação CLP linguagem nada E também Certo? Instrumentação industrial Nesse kit de automação E além desse DVD A gente tem um kit também Com vários brindes Que são programas Utilizados na elétrica Na automação Livros Exercícios Enfim Então todos esses kits aí Estão disponíveis Para você adquirir Ok meu aluno? Então Adquirindo desses kits aí Você vai estar ajudando a gente A continuar com esse trabalho Certo? Divulgar aulas gratuitas E também Produzir A gente está produzindo Bastante conteúdo exclusivo Para você que adquire Certo? Além de tudo que eu já falei Certificado e Também fazer parte dos projetos sociais Ok meu aluno? Então ó Para você meu aluno Um forte abraço Universo da elétrica Um olhar para o futuro O mundo em suas mãos Valeu! Música 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 Música